E aí pessoal, tudo bem? Andei sumida aqui pra vocês, viajei pra Raio do Cabo, voltei, passei uma semaninha em São Paulo na minha família, visitando a minha família e estou de volta aqui em Ubatuba e hoje eu estou aqui no letreiro e vou mostrar um pouquinho pra vocês porque não é só o letreiro que tem aqui pra vocês tirarem foto e conhecer não, tem um cantinho aqui muito bonito e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, então quem não conhece, gente, ou vier aqui pra Ubatuba, não deixe de visitar aqui o letreiro fica bem no centro de Ubatuba, é muito fácil de chegar e é um cantinho muito bacana pra você que quer fazer um passeio que não quer curtir praia, que quer ver uma coisa bacana, tirar uma fotinha aqui pra guardar de lembrança e ver uma paisagem muito bonita este aqui é o rolê de hoje, então bora lá, gente, vou mostrar aqui o letreiro pra vocês, vem comigo! Tchau! 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 E para chegar aqui, pessoal, não tem erro, é só colocar no Waze Peer Comodoro Magalhães que aí vocês vão chegar bem aqui Dá pra estacionar aqui pela rua mesmo E bem aqui, vamos entrar Eu vou mostrar o letreiro aqui pra vocês Tem essa cobertura aqui A noite também fica bem bonitinho Essas bandeirinhas aqui Às vezes eles fazem algumas festinhas aqui Festa cultural Coisa de pescador Eu já vi algumas Mostras aí na internet Mas geralmente são coisas Mais caissaras mesmo Ficam essas bandeirinhas aqui E aqui é muito bonito Não só pelo letreiro Mas a paisagem ali Naquele pier que é muito bonito também Eu vou mostrar ali daqui a pouquinho pra vocês O letreiro tá bem aqui E esse letreiro ficou muito lindo Pra quem não sabe Todos eles, todas as letras aqui Tem pinturas e são artistas da cidade Então ficou muito lindo Uma bela recordação O pessoal gosta de tirar fotinho Aí a minha capa vocês vão ver Eu fico aqui dentro desse coraçãozinho E olha só cada detalhe Que lindo Pássaro Tem um surfista Tartaruga A estátua do pescador Que fica bem lá no trevo No centro de Ubatuba Este aqui já foi mais tropical É uma banana Aqui tem uns peixinhos Uns barcos E aqui Aquele acessório indígena De colocar na cabeça Tudo muito lindo Com uma verdadeira obra de arte E aí Com esse coqueirinho aqui no canto Também Ficou um charme 6 de dezembro de 2017 E bem aqui ao lado direito Do letreiro Tem Deixa eu passar a pontezinha aqui Deixa eu puxar a imagem Para vocês verem melhor Aê Que é o Pier Comodoro Magalhães Olha só gente Aqui para a direita O praia Praia do Itagua Esse pier Ele foi construído Para receber cruzeiros Então teve aqui Alguns cruzeiros Que chegaram na cidade E os turistas Puderam descer por aqui Ele é muito bonito Para receber turista Ele é muito legal Né gente Dá uma impressão Muito bonita Aqui da cidade Mas Vamos ser real Para nós moradores Não tem utilidade Os barcos aqui As embarcações Os passeios Que saem daqui Não podem utilizar Esse pier Então hoje Eu posso dizer para vocês Como moradora Que esse pier aqui É de enfeite É a real gente Para quem vem aí De embarcação É bonito De chegar aqui Mas infelizmente Aqui o pessoal Questiona muito O fato da gente Não poder utilizar Então a gente hoje Vem aqui Para passear Para olhar essa imagem Aqui Para registrar fotos Ali na frente Tem uma igreja Também Que eu já vi um pessoal Casando lá E depois eles vêm aqui No letreiro Nesse pier Para tirar foto Que fica bem bonita E o pier É muito grande Gente Já andei bastante Aqui para trás Ainda tem Mais aqui na frente E lá na frente Fica um pessoalzinho Pescando À noite O pessoal costuma vir aqui Também para pescar Mas o legal Aqui é para caminhar Mesmo Olha a paisagem Que bonita Você vai andando Aqui Mar de um lado Mar do outro E é uma caminhadinha Legal aqui Para fazer É diferente Porque as pessoas Pensam assim Ah Vou lá no letreiro Não Mas tem esse pier Aqui que é bem bonito Para vocês conhecerem Também E aqui na frente Quando vocês chegam lá Dá para ver aqui A orla Da praia do Itaguá Também Que é muito legal E eu tenho certeza Que quem vier Vai gostar também Vamos orar lá Vamos caminhar Até o final aqui E esta parte aqui Como vocês veem Está toda destruída Provavelmente é por conta Da ressaca Não está interditado Ninguém mais usa E aqui tudo Vocês conseguem ver A orla Da praia aqui Que é bem bonita E olha o tamanho Gente Aqui tudinho Girando até Lá no canto Onde é a praia Do cruzeiro E daqui vocês Tem toda essa vista Aqui E aqui Girando para o outro lado Aqui Estou girando Para a minha esquerda Aqui tem uma estradinha Que vai lá Para o famoso Caizão Os moradores Gostam muito De ir para lá E eu já filmei Aqui para vocês Também Tem aqui no meu canal A água aqui Está meio turva Gente Está bem escurinha A praia aqui Geralmente é assim mesmo É difícil ver Essa água clarinha Mas é gostoso Mais para passear mesmo Olha que vista bonita E essa sombrinha escura Aqui que vocês estão vendo Essa aqui é o Anderson Me enchendo o saco Vou pegar o peixinho E aqui Olha lá Acho que é a minha sombra A sombra está assustando Gente É um cardume Muito grande aqui Olha lá E vai mesmo Para amor Nossa Que engraçado Acho que faz a sombra Eles assustam Eles saem mesmo Olha que legal Nossa É muito peixe Gente E agora eu estou voltando Aqui porque o sol Está muito quente Olha só gente Hoje Solzão Céu bem azul Poucas nuvens Está muito quente Está queimando tudo Aqui Gente Agora eu vou ali Tirar a fotinho Que eu falei para vocês Que fica dentro do coraçãozinho Que é muito bacana E fica a dica para vocês Bora lá Vamos lá Pessoal E aqui do meu coraçãozinho Do meu amor por Ubatuba Que eu encerro esse vídeo Aqui para vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.